Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da tarde, sim, estou aqui no Aeroporto Internacional no Rio de Janeiro, irei viajar, estou indo lá para Recife nesse momento, mas não posso deixar de passar aqui e falar de notícias do Botafogo, né? Três notícias rápidas. Primeiramente, galera, sim, venda de ingresso para o público comum. Você que não é sócio torcedor e quer ir no jogo, está à venda o ingresso, tanto físico como no site do Botafogo, tá? Ainda temos ingresso para o setor leste superior, ainda tem meia entrada, então corre lá para garantir. Agora, galera, duas coisinhas aqui que nós vamos conversar. Primeiro que o Durcésio falou do Navarro, né? E depois saiu uma notícia do Nicola sobre Gatito Fernandes no São Paulo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, na boa, dê essa moral, deixe o seu like, o seu like é muito importante para o canal. E, ó, deixa também a sua inscrição. Você não é inscrito? Se inscreva no canal do Anderson Mota, me dê essa moral, me ajudem a chegar a 26 mil inscritos. Sim, falta pouco. Está faltando menos de 130. Conto com a moral e com a ajuda de vocês, tá? Primeiramente, Navarro. Galera, Navarro é o seguinte, irmãos. O Durcésio falou o que aconteceu, nós já sabíamos, tá? O Navarro, em momento algum, quis renovar com o Botafogo. Em momento algum, tá? O Durcésio confidenciou que, numa segunda reunião, o Botafogo chegou cheio de papel, cheio de propostas, cheio de garantias para o Navarro. E o Navarro sequer o quis ouvir, né? O empresário do Navarro estava irredutível, que não queria renovar com o Botafogo. Inclusive, até o Durcésio fala que chegou a argumentar. Falou, vocês não querem nem escutar? E eles, não, a gente escuta. Mas, saiu pelo ouvido, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Tá? Infelizmente, o Navarro fez a opção errada. Sim, foi para o Palmeiras, disputou um Mundial de Clubes, né? Foi para uma Libertadores, um dos artilheiros com sete gols, mas já passaram, se eu não me engano, o Pedro já passou. Mas não tem nenhum gol no Brasileiro. Torcido do Palmeiras, que é ele longe de lá. E aí, vai para onde? Se o Navarro sair do Palmeiras, vai para onde? Vai para um clube grande da Série A? Não, não. Ou vai para um clube pequeno da Série A, ou vai voltar para a Série B. Ou então vai para uma Europa aí, prateleira D, podendo ter ficado no Botafogo ganhando o mesmo salário, mas não. Cresceu o olho. E agora a carreira dele dá um passo atrás. Sim, a carreira dele dá um passo atrás. Mas isso daí não é problema nosso, é problema dele. Obrigado por ter ajudado o Botafogo na Série B, mas agora você que se vire. Bora, galera! Gatito no São Paulo. Porra, na boa. Nicola, pelo amor de Deus, né? O São Paulo está devendo salário. O São Paulo está em crise. O que o Gatito vai fazer no São Paulo? O Gatito comeu o pão que o diabo amassou no Botafogo. Agora que ele tem um filé nas mãos, ele vai sair do Botafogo? Nicola, mais uma vez, querendo plantar uma notícia sem nexo. Tanto que na própria notícia ele fala que mesmo com o São Paulo com uma situação financeira muito delicada, só se vier de graça, interessa, etc. Irmãos, o Gatito está em conversas com o Botafogo. Ele vai renovar o contrato com o Botafogo. Vocês podem ficar tranquilos que o Gatito será nosso goleiro na próxima temporada também. Vai começar a especulação de Gatito aqui, Gatito lá. O Botafogo tem tanta confiança, trata isso com tanta tranquilidade, que não precisa se desesperar. E o Gatito quer ficar no Botafogo. Fiquem tranquilos, o Gatito quer ficar aqui. Tá bom, meus amigos? Um videozinho rápido, estou aqui no aeroporto, tá? Se der à noite, a gente faz um outro conteúdo. Fechou, galera? Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Aquele abraço, galera! É, ó... Tchau, tchau! Obrigado.